Boa noite a todos, começo por saudar para todos os efeitos a todos aqueles que estão aqui presentes, dou as boas noites a todos aqueles que forem chegando, aqueles que depois forem assistindo, aproveito e peço também a todos aqueles que se encontram aqui que forem entrando, coloquem o gosto no vídeo, no direto, ajuda sempre a promover o canal ajuda a aproveitar o meu direto e espero que tenham para todos os efeitos apreciado a presença e a participação que nós tivemos aqui com o Miodrags Arcovids, foram quase três horas mas muito facilmente, pelo menos, acho que não só na minha opinião mas como também na opinião de toda a gente, poderiam ter sido quatro ou cinco que nenhum de nós teria importado porque de facto o Miodrags Arcovids tem inúmeras mais valias, que é da presença no terreno, o facto de não medir as palavras que diz o que é bom, ou seja, porque o discurso nota-se que é genuíno, que é autêntico e depois também, por outro lado, o conhecimento profundo que tem, além da capacidade de comunicação, mas o conhecimento profundo que tem para todos os efeitos da realidade no seu próprio país e daquilo onde o seu país pertenceu, de uma forma também muito imparcial e despreendida. Nos próximos dias nós vamos ter aqui, eu posso desde já adiantar também um convidado para falar da situação na Geórgia, que é um convidado muitas vezes ouvido pela comunicação social russa e é também um convidado que, aliás, neste momento, ele está exilado, é georgiano, mas encontra-se exilado na Rússia. Portanto, por aqui podem ver, e aliás, teve sanções impostas até pelo governo da Ucrânia. Como vêem, é alguém com uma posição muito delicada, mas é alguém que conhece profundamente também aquilo que está na Geórgia, nós não vamos deixar a Geórgia, não poderemos deixar que ir este país e, para todos os efeitos, acho que vai ser extremamente interessante. Não vou ainda adiantar o nome dele, porque ainda vamos marcar o dia, vamos agendar o dia, mas vamos ver como é que é a disponibilidade e temos também um conjunto de outros convidados que, ao mesmo tempo, vão acabar por chegar também aqui ao canal. Ora bem, eu antes de mais, antes de entrar no tema que deu origem à realização do direto de hoje, eu começaria por fazer a referência, desde logo, ao incidente que houve entre um caça-russo e drones, pelo menos um drone dos Estados Unidos, no Mar Negro. Ora bem, eu começo por perguntar, e acho que só podemos responder qualquer outra, ou colocar qualquer outra questão para obter a resposta, depois de conseguir responder a esta primeira pergunta que é, o que é que estava a fazer um drone militar dos Estados Unidos a mais de 8 mil quilómetros de casa? Não sei, gostava que alguém me pudesse dizer, porque se alguém me vier tentar convencer que o drone estava a atuar para tentar, de certa forma, controlar ameaças à segurança interna dos Estados Unidos, eu pergunto como é que a mais de 8 mil quilómetros esteve de facto, um drone, o que é que ele estava ali a fazer, como é que é possível, uma ameaça a mais de 8 mil quilómetros, nós podemos considerar que era uma ameaça dos Estados Unidos. Portanto, com certeza que esta pergunta já foi dada aqui pela Sra. Maria, também pelo método AMRS 18PT, de facto estava a espiar, portanto, havendo reconhecimento agora. O que é que os russos, e está aqui pelo menos o Sr. Manuel Pereira a perguntar-me se há alguma coisa sobre o assunto. Portanto, aquilo que os Estados Unidos dizem é que o drone estava no espaço aéreo de água do Mar Negro e que, como tal, ele era livre para sobrevoar aquele território. Outra vez mais a colocar a questão, o que é que estava um drone dos Estados Unidos a mais de 8 mil quilómetros a fazer? Portanto, a resposta que o Sr. Costa António também dá, aqui também me parece claramente que é essa a pergunta. Portanto, o drone, basicamente, aquilo que estava a fazer, não sei se seria a mesma coisa que os balões de 12 dólares que circularam no espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá durante algumas vezes e que muita gente chegou a avançar que eram extraterrestres, aqui os russos não dão hipótese para a questão da notícia, da possibilidade ou da especulação de que são extraterrestres, aqui os russos basicamente identificaram aquilo que era muito facilmente e disseram aquilo que realmente estava ali a fazer um drone daqueles. Portanto, um drone de vigilância, de monitorização do espaço aéreo do local onde se encontra, aquilo que faz parece-me evidente. Portanto, é basicamente um drone espião. Nós temos os drones kamikaze, temos os drones ofensivos e temos também os drones espiões. E este era um drone espião. Era um drone, naturalmente, que estava a tentar aperceber-se de um conjunto de movimentações e como o alcance dos drones é sempre limitado, portanto, embora existam drones que consigam fazer, alcançar e obter imagens a 2, 3 ou até mais quilómetros, têm essa capacidade de alcance. Portanto, quanto mais se aproximar da fronteira com a Rússia, maior será, a partir do seu alcance, para o espaço interior da Rússia. O problema é que, a partir do momento em que circula em águas territoriais, na zona económica exclusiva, ou até mesmo já se aproxima da terra, digamos assim, que é considerada território russo, bom, então aí, basicamente, os russos têm o direito de poder entender que é que uma manobra daquela natureza é hostil. Ora bem, o que aconteceu, segundo os Estados Unidos, é que eles estavam a sobrevoar o espaço aéreo por cima do Mármico. E que, eu acho curioso, leiam as declarações que os Estados Unidos disseram. Eles não disseram que estiveram sempre a sobrevoar águas internacionais com aquele drone. Aquilo que os Estados Unidos disseram foi que o drone estava a sobrevoar o espaço aéreo do Mar Negro, ou seja, mesmo dentro do Mar Negro nós temos sempre uma totalidade de quilómetros que, a partir de terra, contados a partir de terra, continuam a contar como sendo território, embora marítimo, mas território, ou até aéreo, mas que são território dos próprios países. E depois, aquilo que os Estados Unidos disseram foi, aqui sim, que na sequência do incidente que aquele drone teve com os caças dos Estados Unidos, que o drone acabou por ser abatido, já e neutralizado, já em águas que basicamente não eram de ninguém. portanto, reparem que aquilo que os Estados Unidos estão a dizer e que estão a tentar realçar, eles só estão a admitir que aquele drone se encontrava numa área de ninguém no momento em que foi abatido. Mas, os Estados Unidos não disseram que desde o início que as manobras daquele drone, que foram, tiveram sempre curso e foram sempre desenvolvidas, em locais que não são controlados por ninguém. Portanto, nós temos de ler cada palavra de cada comunicado para tentar perceber o que é que as partes estão a assumir, o que é que as partes não assumem e depois, a partir daí, refletir sobre o porquê que não assumem. Portanto, sim, sem dúvida, o MQ9, diz o Sr. Paulo Neves aqui com toda a razão, tem mais de ofensivo que de vigilância. Mas, neste caso concreto, o tipo de funções que acabou por ter e por desempenhar ali, dificilmente seria para conduzir um ataque em território russo. Portanto, lá está. Os Estados Unidos, às vezes, parece que julgam que o Mar Negro, o Báltico, o Mar Mar de Azov, portanto, julgam que estão praticamente, estão a sobrevoar a costa da Somália, julgam que estão a sobrevoar o Golfo da Guiné, julgam que estão a sobrevoar a República Democrática do Congo, o Iémen, o Paquistão, em que podem, de facto, atacar, como bem entendem, sem qualquer tipo de oposição. Mas, depois, têm um choque com a realidade quando estas coisas acontecem, que é, mesmo que o MQ9 não estivesse pronto para atacar e para conduzir um ataque propriamente dito e só estivesse, naquele momento, a conduzir ações de vigilância, ainda assim, os russos, pelos vistos, acabam por mostrar que não vão consentir com coisas dessas. Aliás, já ao nível da Marinha, os chineses, no Mar do Sul da China, também já tiveram a oportunidade de mostrar, diversas vezes, que a Marinha dos Estados Unidos não pode simplesmente dar-se ao luxo de navegar por todo o tipo de mar, a tese do Mar é Nostrum, do Hugo Grosso, portanto, nós temos de Mar é Nostrum, não só, e a questão da navegação da liberdade dos mares, basicamente tem limites e tem bastantes limites. Mas, enquanto os Estados Unidos, neste caso concreto, dizem que estavam a sobrevoar o Mar Negro, sem precisar da zona, mas que depois o avião, o drone teve de ser neutralizado e de espinhar-se já em águas internacionais, só para salvar isso, por outro lado, aquilo que a Rússia diz é que... Ah, depois temos um outro problema, é que os Estados Unidos dizem que o piloto do caça russo fez uma manobra demasiado arriscada e que tocou na hélice do drone, portanto, o que é um fenómeno estranho, porque o caça conseguiu, pelos vistos, tocar no drone, e um drone, quando eu falo, quando nós falamos de um drone, não sei se vocês já viram algum drone perto de vocês, há drones de todos os tamanhos, mas muitas pessoas estão familiarizadas com aqueles drones em que nós pegamos num comando, num pequeno comando, e que depois andamos ali a tripulá-lo a cento e tal ou duzentos metros de altura e a captar umas imagens. Quando nós falamos de drones militares, por exemplo, sobretudo aqueles que estão artilhados para ter uma vocação mais ofensiva, nós estamos a falar de drones de dimensões muito, muito, muito grandes, portanto, os drones estão a falar, como diz aqui o Sr. Felipe da Machete, muito grande e muito bem, aqueles drones são também praticamente de aviões. Eu até tenho uma fotografia tirada com um drone de ataque dos Estados Unidos, que eram um tipo de drones que eram conduzidos para conduzir vários ataques, vários raids na Somália, na altura contra o Paquistão, Abotabad, no Afeganistão, etc. E isto vocês podem ver, estes drones, vocês podem vê-los e estar perto deles no Museu Smithsonian, o Museu do Ar Smithsonian em Washington, conseguem ver isto. E quer dizer, nós estamos a falar de uma dimensão absurda, portanto, um caça, embater, ainda que ao de leve, com um drone desta dimensão, não é a mesma coisa que embater contra outro tipo de obstáculo. E atenção, nós muitas vezes, se até mesmo um avião embater num pássaro ou algo do género, muitas vezes pode ter consequências catastróficas, o próprio drone, o próprio caça, conseguirem embater num drone, ainda que fosse um daqueles pequenos, isto poderia correr mal ao piloto e, para todos os efeitos, o piloto terá algum tipo de acidente. Portanto, e os russos confirmam que o piloto que tripulava aquele caça, que pelo visto se terá causado com o drone, que esse caça, o piloto conseguiu chegar a aterrar são e salvo, que derra tudo bem, não tinha qualquer tipo de dano. Portanto, os russos refutam qualquer tipo de contacto direto entre o drone e, algum tipo de contacto entre o drone e o caça, mas é curioso que eu andei a deambular aqui pela comunicação social portuguesa e a notícia tem sido dada caça russo embate em drone dos Estados Unidos. Vamos lá ver uma coisa. Primeiro, quem é que estava no seu próprio, no território que lhe pertence? Portanto, parece-me logo que o drone era o elemento estranho ali, que o caça russo estava naquele território por direito. Depois, que prova é que tem a comunicação social portuguesa para dizer que foi um caça que embateu num drone, ou seja, sugerindo que foi o caça que procurou o contacto com o drone. E como se fosse assim, se conseguem abater drones destes. Portanto, basicamente, nós deixaríamos de ter aqui drones suicidas e passaríamos a ter caças kamikaze àquela boa maneira da Segunda Guerra Mundial. Mas não é o caso. Todo, não é todo o caso. Portanto, os russos recusam e rejeitam que tivessem havido qualquer tipo de contacto com o drone. Aquilo que dizem-se é isso sim. E, a meu ver, até faz algum sentido porque o drone, a partir do momento em que não é tripulado, faz algum sentido que se possa arriscar algum tipo de manobra por parte de quem o dirige à distância. Porque não corre verdadeiramente risco. Mas, a verdade é que os russos dizem que o drone é que tentou desencadear manobras perigosas contra o caça. Não foi bem sucedida. E que o drone, para todos os efeitos, como diz aqui o senhor Nuno Moitaio, o drone tinha o transponder desligado. Ou seja, que é outra questão que, como aqui refere, com toda a razão, é extremamente importante. Porque, a partir do momento em que voa com o transponder desligado, aquilo que está basicamente a dizer é que é um drone de reconhecimento que não quer ser interceptado, nem sequer identificado, por qualquer outra força com capacidade para fazê-lo. Mas, os russos esquecem-se de outra coisa. É que os russos têm uma força aérea que não funciona como a força aérea portuguesa. A força aérea portuguesa e mesmo a marinha têm milhares e milhares de milhas náuticas para poder patrulhar e monitorizar. E, depois, nós continuamos a ver insistentemente os marroquinos que continuam a vir a chegar a território português através de botes. E que, muitas vezes, aquilo que acontece é que estão à distância os elementos da marinha portuguesa a ver que aquilo está a acontecer, mas não podem fazer nada porque não têm equipamento. Não têm mais para conseguir lá chegar. Os russos não. Os russos, ainda por cima, num contexto desta natureza, têm uma capacidade de resposta rápida que não é uma capacidade de resposta rápida. É uma capacidade de resposta célere, urgente, imediata, no segundo. E, naturalmente, que será percebido de que circulava um drone com um transponder desligado junto à Crimeia. Portanto, estava em águas territoriais da Crimeia e aqui é muito difícil, ou até na zona económica explosiva da Crimeia. Aqui, não adianta os Estados Unidos virem dizer, ah, mas nós não reconhecemos a Crimeia. Não é uma questão de reconhecimento ou de não reconhecimento da Crimeia. Aqui está em causa que existe um Estado que exerce soberania, de facto, sobre a Crimeia, independentemente do seu reconhecimento ou não, e não é a Crimeia que está aqui propriamente a querer invocar a sua independência e soberania, é a Rússia que acaba por exercer essa mesma, essa mesma ação sobre, de controle e de monitorização e de garantia da segurança sobre um território que é seu ponto final. E os Estados Unidos sabem disso, aliás. Tanto assim é que os Estados Unidos, mesmo hoje em dia, quando produzem mapas sobre a Ucrânia, os Estados Unidos não integram a Ucrânia como sendo território da Ucrânia. Os Estados Unidos e muitos países europeus colocam sempre a Ucrânia, na pior das hipóteses, como território disputado. Ou seja, se colocam a Crimeia como disputada, então logo por aqui estão a admitir que, de certa forma, a Crimeia talvez não seja ucraniana. Porque, por exemplo, a Dessa, Kiev, Dnipra, Petrovski e outro tipo de territórios continuam a ser claramente atribuídos à Ucrânia. Portanto, mesmo os ocidentais, no fundo, de forma inconsciente, admitem que talvez este território que está a ser disputado talvez não seja da Ucrânia. Portanto, mas isto é só para vocês conseguirem perceber que este drone espião continuou, de facto, estava a fazer qualquer coisa naturalmente e não podia ser interceptado, portanto estava mesmo a tentar espiar. As coisas correram mal, mas, para todos os efeitos, o caça conseguiu aterrar em paz e admito até a questão de ter sido largado o combustível por cima do drone, porque, afinal, era uma forma não hostil de abater o drone ou, pelo menos, o afastar e o repelir de um território em que não poderia estar de certeza possível. Agora, nós temos ainda uma outra situação também curiosa. é que houve uma notícia que foi publicada pela imprensa portuguesa e que eu vi ser ontem difundida por muita gente, de uma forma, diria eu, extremamente preocupante, é que foi a notícia que deu conta de que a Marinha houve uma tripulação de 13 militares que recusaram embarcar para avançar para uma missão de acompanhamento de um navio russo e que, portanto, o navio russo não conseguiu ser acompanhado, quem falhou foi a Marinha Portuguesa porque não conseguiu acompanhar este navio russo. Ora bem, eu acho curioso que se comece a falar deste tipo de assunto, não na perspetiva, e atenção, já chegou público quais foram os motivos que os militares deram, que os marinhas deram, que os elementos da Marinha deram perdão, que os elementos da Marinha deram, para não avançarem e não zarparam. Que foi, desde logo, tinham um motor avariado, tinham também uma questão relacionada com o depósito de combustível do próprio navio, etc, etc. Portanto, foram dadas mil e uma razões. Ou seja, mas, no fim, se me dissessem, olhem, os 13 militares disseram que, por uma questão de consciência que entendiam que não deveriam aceitar esta missão. Isto é uma coisa. Outra coisa diferente é os militares avançarem com um conjunto de condições mínimas de segurança que tinham de estar verificadas, terem-se ouvido em risco e, depois, eu ainda ouvi a Marinha dizer que a disciplina e as consequências resultantes que são aplicadas em função dos factos que estão a ser apurados ao detalhe e irem a ver muita gente, gente que muitas vezes não pegou sequer numa arma que fosse e nem sequer fizeram um serviço, não cumpriam o serviço militar e depois vêm para a praça pública criticar os militares. É assim, esta gente, então, que entra num navio destes e que se arrisca. Porque, mas ainda por cima, se Portugal não está em risco, Portugal não está em guerra com a Rússia. E mesmo numa situação dessas, tinha de ser questionado se valeria a pena ou não se justificaria colocar em risco a vida desses militares para acompanharem o navio russo. Mas Portugal não está em guerra com a Rússia. A NATO? Também não. Assim sendo, expliquem-me por que motivo é que a segurança dos militares é deixada de lado e toda a gente acha que é imperativo, mesmo assim, que os militares, os oficiais da Marinha vão para alto mar e, independentemente do que vier a acontecer à sua própria vida, eles terem de avançar por uma missão destas. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que as pessoas têm de ter aqui algum decoro na forma como criticam a questão dos militares. Estes militares, estes três militares que recusaram a embarcar, se dão a este conjunto de motivos, não há ninguém em praça pública que tenha legitimidade, que tenha o direito de questionar que estas, para todos os efeitos, que estas razões, que estas desculpas, não façam sentido. E pessoas que começam a ficar obcecadas, não. Mas eles têm de acompanhar o navio militar russo e os russos podem entrar aqui e fazer o que querem. Bom, é assim, se calhar deveremos, é isso sim, para já, apurar o que é que levou a que realmente estes militares não embarcassem. Se aquilo que eles dizem, se corresponder à verdade, bom, então eu pergunto, por que razão é que nós temos uma marinha sem o mínimo de condições de segurança para os seus elementos para conseguirem exerpar mesmo em tempo de paz? E aqui eu levanto outra questão, que é por que motivo é que Portugal doa milhões e milhões de euros para a Ucrânia, para um esforço belicista da Ucrânia, e depois não tem sequer o mínimo de verba para conseguir investir em embarcações e até mesmo em armamento que podam garantir a segurança dos militares, dos três ramos das Forças Armadas, em tempos de paz. Eu já não estou a falar em tempos de guerra, estou a falar em tempos de paz, como são estes? Portanto, alguém tem de fazer esta questão, não sei se é a comunicação social que eu me limitei sem fazê-lo, mas com base na abordagem que eu tenho visto, que tem sido feita pela comunicação social, não me parece que existe interesse em questionar como é que é possível nós não termos nada disto. Portanto, e aqui está, nós temos também aqui a senhora Iulia Mega, que diz que um foguete de 340 mil dólares abateu um balão que fica como uma tijela de arroz, pois nos Estados Unidos a realidade é outra, os russos roubaram um drone americano no valor de 557 milhões com um balde de carozena. É verdade, é verdade, e a verdade é que pelos vistos, e não andam aqui, importa dizer outra coisa que eu já referi há pouco, não andam aqui com aquelas conversas de que será que podem ser extraterrestres? Ah, nós não vamos dizer o que é. Não, pelo contrário, avança-se e ponto final. Agora, vamos entrar então naquele que é o tema central que nos traz aqui hoje e que, a meu ver, é extremamente importante, que é a questão das falências bancárias nos Estados Unidos. Ora bem, nós temos na prática três falências bancárias que aconteceram já nos Estados Unidos, sendo que duas delas foram formalmente declaradas, o governo tomou, o poder político tomou o controle de duas instituições, como é o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, e depois temos um terceiro, que é o Silvergate Bank, que, embora não tivesse uma declaração formal de falência, a verdade é que os seus administradores tomaram por iniciativa própria a decisão de, basicamente, adotarem um conjunto de ações que, na prática, se traduz praticamente ao mesmo do que um reconhecimento tácito de falência daquele banco. Nós temos três bancos falidos. Nós temos a segunda maior falência de sempre nos Estados Unidos, com um destes bancos. Nós temos já o Credit Suisse a ameaçar também com situações de instabilidade. O Presidente Biden falou e, depois de ter falado para tentar sossegar os mercados, a verdade é que as ações dos bancos começaram a cair em cataduco. Ou seja, existem receios, a situação é de tal forma instável que existem receios de que possamos vir a assistir a um efeito mimético, possamos vir a assistir a uma mimetização, no sentido de um conjunto de outros bancos, a partir de agora, poderem vir a passar pelo mesmo de todos estes três bancos. Três? Três e mais? Se considerarmos já este quarto a crer isso e isso, mas isso ainda não está confirmado. Ou seja, isto cria uma pressão e uma incerteza tais que faz com que se perca vontade e disponibilidade para investir nos bancos. Sobretudo em bancos que não sejam considerados aqueles demasiado grandes para cair. Que esses ainda conseguem oferecer sempre alguma garantia por causa da estrutura que têm e acabam por estar sempre mais protegidos. Mas a verdade é que a primeira pergunta eu lancei por acaso hoje no Twitter, que era Então, mas não era suposto que se houvesse algum país que tivesse a banca a falir, que esse país fosse a Rússia? Se nós considerarmos aquelas sanções que foram impostas na altura pelo Ocidente, desde o início, e que têm sido impostas, aprovadas e adotadas pelo Ocidente, desde o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, nós podemos perceber que sempre nos prometeram as sanções mais severas de sempre, sempre nos asseguraram que numa questão de semanas que a economia russa iria colapsar, que a banca ia falir, que não iriam ter capacidades para financiar mais nada. Bom, quer dizer, aquilo que eu estou a ver é que temos, e sim, os Estados Unidos neste momento são o único que eu estou aqui a ver que têm falências, e desta magnitude. Agora, a pergunta que importa fazer é mas o que é que têm as sanções aplicadas à Rússia pelos Estados Unidos e pela União Europeia a ver com a falência bancária nos Estados Unidos? E eu passo já a responder de uma forma muito simples. Não tenho rigorosamente nada a ver. Ou seja, não é por causa das sanções que os Estados Unidos e a União Europeia estão a aplicar à Rússia que nós estamos a assistir a esta situação de falência bancária dos Estados Unidos. A verdade é que inúmeros especialistas e não só russos, eu estive a ver vários economistas russos mas não só, mesmo ocidentais responsabilizam a administração Biden por interferir na economia e também nas taxas de juros. Porquê? Porque é muito atrativo continuar a imprimir dinheiro, que nem loucos para colocar mais dinheiro disponível na economia. Toda a gente fica feliz e fica radiante se começar a ver que existem imensas transações a serem realizadas por parte dos consumidores dos Estados Unidos. A própria administração Biden também criou as condições para que tivéssemos taxas de juros cada vez mais baixas. Ou seja, quanto menor for a taxa de juros maior é a tentação do consumidor todo o tipo de consumidor e até mesmo dos bancos para emprestarem. Os bancos, o consumidor na perspectiva de aceder a dinheiro pelo qual pagará muito pouco para o ter. E os bancos pela possibilidade de ao abrirem a margem para que consigam conceder cada vez mais empréstimos e consigam financiar cada vez mais operações para poder obter, como o juros está abaixo para poderem obter alguma rentabilidade face àquele que é o dinheiro que têm e que com uma taxa de juros muito baixa não têm verdadeiramente outra hipótese. Mas, a verdade é que nós temos de pensar que as sanções à Rússia podem mesmo assim vir a ter impacto no futuro da economia e do sistema bancário não só dos Estados Unidos mas também ao ocidental. Porque aquilo que está em causa é que com as sanções o tópico que todos nós deveríamos estar aqui a discutir já desde há muito tempo era a questão da desdolarização da economia global. Ou seja, com as sanções que têm sido aplicadas à Rússia a verdade é que isto criou instabilidade em todo o tipo de países e são cada vez mais os países e as grandes economias que têm vindo a abandonar o dólar como moeda de referência para a realização de transações. Porque é que ao longo da história o dólar sempre foi a moeda preferida por assim dizer a moeda de escolha porque era como os Estados Unidos dominam para todos os efeitos ou dominaram durante muitos anos o sistema financeiro mundial seria à partida aquela moeda que ofereceria melhores condições de segurança para combater várias taxas de inflação variações de desvalorizações de moeda fossem que o país fossem etc. Mas ainda hoje por exemplo eu li um artigo do empresário J. New que está ligado à alta finança e que referiu no artigo de opinião para o New York Post que abandonar o dólar seria considerado como se fosse abandonar o dólar das transações comerciais entre países seria um golpe fortíssimo ou duríssimo naquela que é a posição dos Estados Unidos no quadro internacional e depois ele acrescentou ainda que a era em que era possível imprimir um número ilimitado de dólares pode para todos os efeitos chegar ao fim e com ela para todos os efeitos também a capacidade que cada um de nós tem de poder comprar mercadorias estrangeiras a um preço muito baixo portanto bastante baratas e que isso acaba por ser apenas a probabilidade de isso continuar é cada vez mais remota e a verdade é que há risco de ser uma memória uma lembrança daquilo que foi um passado que dificilmente poderá voltar e a verdade é que isto é verdade salvo o problema mas também é verdade que nós por outro lado devemos separar duas questões por um lado o declínio do recurso ao dólar nas transações comerciais a nível mundial e por outro lado a crise da dívida bancária nos Estados Unidos e se nós olharmos para todos os fatos todos os elementos que temos nós podemos concluir que devido às sanções contra a Rússia houve vários países que houve e continua a haver vários países cada vez mais países que tentam usar cada vez menos o dólar nos acordos bilaterais ou multilaterais que tiverem com terceiros estados ou até mesmo terceiras organizações regionais e porquê? porque existe o receio de que caso os Estados Unidos que têm o hábito de aplicar sanções secundárias e neste caso da Rússia já aplicaram sanções secundárias que também possam impor restrições contra esses mesmos estados e contra agentes desses mesmos estados e agora perguntam a vocês mas o que é que são as sanções secundárias? Ora bem as sanções primárias são aquelas em que os Estados Unidos sancionam em que um estado sanciona diretamente um outro estado ou pessoas de um outro estado não há dúvidas quanto a isso ou seja nós vamos nós a partir de agora não vamos adquirir mais petróleo russo não vamos exportar os bens X, Y e Z para a Rússia a partir de agora ou seja há uma relação direta com o país que é visado por estas sanções depois nós temos uma segunda tipologia das sanções e por exemplo no caso do Irão nós vimos bastante este tipo de sanções secundárias em que se diz nós já não se diz apenas nós não vamos mais manter este tipo de relações comerciais com a Rússia e não e não vamos limitar-nos apenas a impedir os nossos empresários os nossos as nossas pessoas singulares e coletivas de manterem relações comerciais com a Rússia nós também vamos começar a penalizar todos os outros Estados que a partir de agora mantenham relações comerciais com a Rússia mas o que é que esses terceiros Estados fizeram? Esses terceiros Estados não fizeram tão rigorosamente nada mas como estão a manter relações comerciais com a Rússia ainda assim os Estados Unidos entendem castigá-los pelo facto de eles acabarem por auxiliar a balança comercial que a Rússia tem com cada um desses países e com isso em alguns casos a balança é manifestamente desequilibrada a Rússia poder obter receitas a provenientes de transações realizadas espero ter explicado o que é que é que são as sanções secundárias e na prática os Estados tendem a afastar-se da utilização do dólar desde logo por causa do elemento de que o dólar é uma moeda estrangeira e é a moeda de um país que está a aplicar diretamente sanções que é considerado como uma medida hostil contra um determinado Estado mas depois porque como os Estados não sabem pelo facto de querem manter relações comerciais com aquele Estado neste caso com a Rússia por exemplo entre China e Rússia a China pensa duas vezes é assim nós queremos manter as relações comerciais com a Rússia e queremos também manter as relações comerciais com os Estados Unidos mas se os Estados Unidos quiserem de alguma forma tentar castigar-nos bom nós não podemos continuar a basear-nos no dólar porque senão vamos ser computados ou seja vamos tentar dar mais confiança à nossa moeda sem ser uma confiança excessiva porque senão a moeda pode hipervalorizar-se e se se valorizar em excesso depois isso pode levar a que existe a que a mesma moeda possa ajudar a adquirir mais bancos e se a mesma moeda ajudar a adquirir ainda mais bancos do que dava para comprar até há uns dias ou umas semanas atrás então isso é um problema porque isso pode criar um aumento dos preços e depois consequentemente poder também provocar o aumento da inflação portanto convém aqui vários problemas mas neste caso concreto os Estados têm de se proteger os Estados têm de se garantir não podem continuar a arriscar depois de ir a depender de uma moeda que é emitida por um país e que possa verdadeiramente afetá-los diretamente e também as suas próprias moedas ao contribuir para o seu isolamento portanto isto não faz sentido e a verdade é que num quadro desta natureza o uso das moedas nacionais acaba por funcionar isso sim como uma medida de proteção enquanto a hegemonia do dólar do comércio internacional acaba por entrar em declínio e a partir do momento em que o dólar entra em declínio no comércio internacional isto significa o quê? Isto significa instabilidade e se é instabilidade para a moeda isto vai causar ou corre o risco não é que vai causar já mas corre o risco de causar dificuldades para o consumidor dos Estados Unidos perceber qual é que vai ser a margem de crescimento ou de desvalorização que o dólar pode vir a ter e se o dólar começar a entrar nesta onda de instabilidade isso pode fazer com que nós já temos três bancos a declarar a falência nós podemos fazer com que os próprios consumidores se sintam tentados os próprios clientes dos bancos se sintam tentados deixa-me tirar já o meu dinheiro o mais rapidamente possível para tentar para todos os efeitos trocá-lo por outro tipo de moeda mais valiosa nem seja pelo ouro e o ouro coloca sempre surge sempre à baila neste tipo de questões e não é por acaso que tanto a Rússia como a China têm vindo de adquirir ouro 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 e ouro ao longo dos anos porque querem ter uma reserva de algo que qualquer que haja a crise a nível mundial e a nível financeiro o ouro até ver mantém uma certa estabilidade e mantém sempre uma valorização e isto oferece também garantias e segurança aos Estados portanto mas aqui no Ocidente entende-se que não isto é um tremendo erro mas a verdade é que a questão da desdolarização e o impacto que isso pode vir a ter no sistema bancário dos Estados Unidos e mesmo nas situações de dívida ao nível dos Estados Unidos e ao nível global a verdade é que os consumidores podem perder a confiança nos bancos e os consumidores podem até perder a confiança no próprio dólar que ainda é o pior que pode acontecer que é perceber que por um conjunto de decisões que o poder político tomou perceberem que a moeda está a desvalorizar e então tentarem retirar aquela moeda enquanto isso ainda lhes é possível para não estar a ajudar bancos e para poderem canalizar para outros meios nem que seja a simples transferência do valor dos depósitos que têm de um determinado banco que a partir deles acham ou que possam achar que não é suficientemente estável e transferir esses depósitos para outro local agora outra situação que eu tenho visto alguns economistas também a condenarem tem sido o facto de como vocês sabem a nível europeu e em Portugal nós temos um mínimo de montante segurado por cada depósito para cada cliente aqui por exemplo em Portugal nós falamos de um limite de 100 mil euros ou seja independentemente de a pessoa ter 2, 3, 4 milhões o que for num banco que depois declara falência o próprio Estado tem de garantir sempre que cada um desses clientes é ressarcido no valor que tinha ali depositado até um máximo de 100 mil dólares portanto se o cliente tivesse 100 mil euros desculpa se o cliente tiver 300 euros o Estado é obrigado a devolver a pagar 300 euros assegurar esse valor até 300 assumir a responsabilidade até 300 euros se o cliente tiver mil euros é mil euros que recebe mas se o cliente tiver 200 mil euros um milhão de euros na conta então só recebe 100 mil portanto por cada depósito quer dizer que se a pessoa tiver várias contas acaba por receber 100 mil por cada uma delas no máximo na melhor das hipóteses nos Estados Unidos este limite é de 250 mil dólares e aquilo que se passa com os Estados Unidos é que os Estados Unidos têm regras muito difíceis muito muito difíceis neste aspecto que é a primeira delas é nós oferecemos garantias de pagamento dos depósitos até o máximo de 250 mil dólares mas e isto por si só já foi condenado ainda hoje vi pelo menos um economista a criticar isto e já vão perceber o porquê mas depois nós nos Estados Unidos além de termos isto até aos 250 mil dólares nós tivemos o presidente Joe Biden que hoje apareceu a dizer a que ontem apareceu a dizer não nós vamos todos os depósitos mesmo acima dos 250 mil dólares estão segurados ou seja e depois as pessoas dizem então mas quem é que vai pagar isto e quando eu vejo Joe Biden dizer eu garanto-vos que não vão ser os contribuintes então eu quero ver quem é que vai pagar para já no imediato de onde é que vai sair o dinheiro para ressarcir esses clientes esse dinheiro vai ter de aparecer de algum lado e se é o Estado assumir essa responsabilidade vai ter de ser do orçamento de algum organismo estatal como é que se consegue disponibilizar valor no orçamento de todos os organismos do Estado através dos impostos através do dinheiro dos contribuintes portanto o Estado não pode angariar ou não tem como prática como principal fonte de financiamento a publicidade os donativos portanto nós estamos a falar do Estado estamos a falar de uma pessoa completamente diferente daquela que são as empresas até mesmo daquelas que são os bancos se o Estado vai assumir responsabilidade por depósitos independentemente do seu valor mesmo acima dos 250 mil dólares então vai ser o contribuinte que vai pagar outra coisa diferente é Joe Biden dizer nós vamos pagar nós não é ele nem o governo dele é os contribuintes dos Estados Unidos que vão pagar uma coisa é ele dizer isto e depois dizer mas nós tudo faremos para assegurar o máximo de retorno possível desta responsabilidade que nós vamos assumir mas não foi isso que Joe Biden disse Joe Biden disse eu posso garantir-vos que não vão ser os contribuintes dos Estados Unidos a arcar com a responsabilidade vamos ver o tempo dirá o tempo dirá quanto é que o Estado vai gastar quanto é que os contribuintes vão entregar para poder ressarcir clientes também igualmente contribuintes dos Estados Unidos e o tempo depois vai dizer quanto é que o Estado o governo depois vai poder recuperar daquele dinheiro todo que investiu a mim parece-me muito simples aquilo que está aqui em casa agora a verdade é que nós temos um governo que está a assumir uma responsabilidade que é criticada porque isto constitui para todos os efeitos uma segurança quer para os contribuintes quer para os bancos de que vai sempre a vir a cair dinheiro de algum lado se não cai do banco cai do Estado e isto é criticado porquê? não por causa da segurança que é dada aos contribuintes mas por causa da segurança que é dada aos bancos porque os bancos como sabem e estão conscientes que até 250 mil dólares os depósitos estão sempre assegurados então o próprio Estado os próprios bancos arriscam cada vez mais e tomam decisões cada vez mais arriscadas e ambiciosas na esperança de poderem obter mais lucros ou seja há uma maior propensão para arriscar por parte dos bancos porque sabem que os clientes têm confiança nos bancos e os clientes têm confiança nos bancos porque sabem que além de toda a fiscalização e regulação que é feita ainda têm também os depósitos assegurados como existe esta confiança mútua entre bancos e clientes então toda a gente está disposta a arriscar e os clientes não tomam sequer a decisão de escolher entre os critérios de segurança e de garantia de solidez que cada banco tem para poder tomar as suas decisões aquilo que acaba por interessado na prática quer ao cliente quer ao banco é muito bem quem é que me dá mais eu quero lá saber que esteja a meter dinheiro em ações eu quero lá saber que esteja a meter dinheiro onde quer que seja o que interessa é que eu tenho muito rendimento aliás e isso viu-se por exemplo naquilo que nós tivemos aqui do BES em que muita gente perdeu os depósitos bancários não só porque eram superiores a 100 mil euros como porque muita gente como só tem o gestor de conta eu não estou a responsabilizar os depositantes eu estou a dizer aqui muita gente teve o gestor de conta a dizer olha você investe o dinheiro neste produto financeiro e pode vir a ter 8, 9, 10, 20% de rendimento quer dizer a pessoa se sabe que aquela instituição é reconhecida e é segura pelo Estado e se a pessoa sabe que tem uma parte pelo menos de retorno possível a pessoa arrisca por isso é que há pessoas que não depositam e nem investem em determinados produtos porque sabem muito bem que esses produtos oferecem o risco de não retorno agora oferece-se uma rentabilidade muito significativa mas se as pessoas sabem que existe o risco de depois não poder ter retorno nenhum as pessoas não investem por isso é que as pessoas não têm como prioridade investir no mercado de ações no mercado de warrants nos fundos e por aí fora portanto como veem as coisas passam-se assim e para todos os efeitos depois é curioso porque nós no meio disto tudo nós temos o presidente Joe Biden a dizer algo que é verdadeiramente fascinante de tão triste que é mas é o pragmatismo de como funciona o sistema capitalista dos Estados Unidos que é as pessoas quem arriscou vai ter de assumir os seus riscos portanto e os clientes se arriscaram colocar os depósitos nestes bancos e arriscaram receber um retorno maior então cada um vai ter de assumir a sua responsabilidade ou seja basicamente está a chamar irresponsáveis aos clientes todos de um banco e de certa forma por uma adição agora a questão é o desprendimento com que se faz uma afirmação desta natureza e que quase se faz um agitar de ombros como quem diz paciência é um empolher de ombros de género não quero saber não posso fazer mais vocês não terão o dinheiro porque quiseram como se as coisas fossem assim tão básicas e não são assim tão básicas mas a verdade é que a crise bancária aquela que neste momento ainda é a chamada crise bancária dos Estados Unidos e que ainda não podemos verdadeiramente chamar de crise da dívida dos Estados Unidos porque ainda não alostrou essa magnitude vamos ver se atinge esse nível ou não basicamente esta crise bancária dos Estados Unidos tem como causa o facto de os bancos estarem a perder liquidez porque não conseguem arcar com as obrigações devido à apreciação dos seus ativos nomeadamente acabam por ter ações de empresas de tecnologias temos investimentos em projetos de criptomoeda temos também aquele fascínio com as startups a partir de agora vocês já ouvem falar unicórnios aquilo vai ser altamente rentável e startups e vamos injetar ali dinheiro e sem grande critério investir em todo o tipo destes negócios e a verdade é que para todos os efeitos os bancos estão a perder liquidez porque estão a investir em tudo em muita coisa que não deveriam sequer estar a investir mas mesmo assim arriscam porquê? bom porque precisam de fazer mais dinheiro por causa dos juros serem baixos e porque para todos ou então depois temos em sentido contrário porque depois aumentam as taxas e já não existe entrada de investimento suficiente para poder garantir que os bancos continuam a assegurar o cumprimento dessas suas obrigações porque isto depois funciona na prática quase como se fosse um esquema da pirâmide em que vai chegar a um ponto em que já não dá para pedir ao próximo porque já não é o próximo e quem ficar com a granada na mão ela vai arrebentar-lhe nas mãos portanto é assim que as coisas basicamente funcionam e basicamente aquilo que nós vemos também com esta questão de os bancos estarem cada vez mais a perder liquidez depois é consequência e tem sido consequência recentemente do quê? das taxas do fundo de reserva dos Estados Unidos porque o regulador aumenta as taxas para poder combater a inflação recorde e agora perguntam a vocês mas porquê que os Estados Unidos têm uma inflação recorde? bom entre vários aspectos por um lado fruto também das sanções que aplicam a Rússia que ocupam aqui uma parcela muito reduzida mas a verdade é que também influenciam isto vai encarecer a nível global um conjunto de bens e os Estados Unidos não conseguem escapar a isso mas não é só isso durante o período da pandemia havia o receio de que as empresas falissem de que muita gente viesse para o desemprego então qual foi a decisão do governo dos Estados Unidos vamos imprimir moeda foi basicamente aquilo que se fez também aqui na Europa vamos imprimir moeda e tanto quanto eu me lembro de ter visto ainda em meados do ano passado vai fazer em maio mais ou menos um ano na altura nós tivemos a secretária do Tesouro dos Estados Unidos a assumir a responsabilidade pela inflação que se estava já a verificar no país a título preocupante porque tomou a decisão de imprimir mais de 3 3 bilhões porque não são mil milhões o 3 bilhões de dólares corresponde ao trillion e decidiu emitir moeda neste valor portanto superior a 3 bilhões de dólares nós estamos a falar de demasiados zeros isto manda-se imprimir consegue-se financiar os negócios os bancos e as empresas e depois de repente cai a inflação nas mãos e quando cai a inflação nas mãos o que é que se decide fazer decide-se basicamente aumentar as taxas para quê? para reduzir o dinheiro que acaba prestado mais disponível na economia aos consumidores para que eles possam comprar bens com esse dinheiro que está facilitado e com isso impedi-los também de contribuir para o aumento dos preços e ao mesmo tempo lá está para a disponibilidade de moeda no mercado e para a capacidade que uma moeda tem de adquirir cada vez mais bens depois a verdade é que num quadro desta natureza se os bancos depois precisam de obter o retorno por tudo aquilo que andaram a fazer a verdade é que hoje nós temos também o FED que também não pode fornecer e nem pode garantir grandes quantidades de liquidez nomeadamente não pode continuar a imprimir dinheiro indefinidamente e não pode agora decidir vamos continuar a imprimir dinheiro para salvar os bancos que foi aquilo que aconteceu em 2008 porque isso iria acabar por estimular imediatamente ainda mais inflação no país se vocês se lembrarem no início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia as primeiras quando houve as primeiras sanções e houve uma tendência de desvalorização da moeda do roubo houve uma coisa que a governadora do Banco Central da Rússia Elvira Nebulina decidiu fazer que foi automaticamente fazer isto que o FED quis fazer quando começou a perceber que a inflação estava a aumentar e houve um período de tempo em que a inflação na Rússia andou-se entre os 10% e os 20% logo numa fase inicial foi crítica para conter aquele aumento da inflação e para evitar que isto atingisse níveis proibitivos e níveis críticos como por exemplo na Turquia em que nós temos 80% de inflação porque o presidente Erdogan e a desvalorização da moeda porque o presidente Erdogan tem uma alergia tremenda sempre foi instruído a aumentar a taxa de juros mas o presidente Erdogan por um lado tem um princípio que é as taxas de juros não podem ter valores que basicamente se confundam com a usura taxas de juros demasiado elevadas mas por outro lado era uma medida que tinha de ser tomada de forma fundamental para conseguir reduzir a inflação na Turquia e Erdogan sempre se recusou cumpri-la e resultado tiveram uma inflação de 50% a lira se ainda há uns anos um euro equivalia perto de 3 liras ou 3 liras ainda há pouco tempo um euro equivalia não sei quanto é que estava dia 2 mas equivalia a 9 10 liras portanto vocês conseguem perceber como isto pode ser muito complicado para qualquer família sobretudo em uma economia como a da economia turca mas basicamente aquilo que Elvira na violina fez imediatamente foi dar uma resposta imediata por isso é que eu digo que os russos pensavam em tudo todo o tipo de cenários são geniais na forma como de facto calcularam esta intervenção militar especial esta operação militar especial porque conseguiram traçar o cenário A, B, C, D, E, F, G e se ele fizer isto eu vou para ali mas se ele fizer aquilo depois eu vou para ali é preciso ser-se um gênio quer a nível político quer a nível financeiro e a senhora governadora Elvira na violina podem dizer o que quiserem podem dizer que eu estou para aqui com discurso para o Russo e para o Putin o que quiserem a senhora Elvira na violina é um gênio e não foi por acaso que durante uma fase inicial desta operação militar os ocidentais tentaram aproximar-se dela para basicamente isolar Putin e eventualmente poder tornar-se ela mesma eventualmente presidente da Rússia numa sucessão pós-Putin em que o poder fosse deposto portanto isto esteve em cima da mesa e não é por acaso porque a senhora é simplesmente um gênio é um gênio da economia e reagiu imediatamente nós já vemos com uma inflação de 12, 13% ou de quase 20% taxa de juros já a disparar para os 12 acho que foi 12% que foi colocado à medida que a inflação foi começando a reduzir e vocês repararam nisso foi revista a taxa de juros de referência para 8% depois para 6% portanto vamos depois reagindo lentamente para conseguir retomar as coisas à normalidade mas lá está nos Estados Unidos foi feito isto ou seja embora tarde mas foi feito isto porque houve lugar ao aumento das taxas agora esqueceram-se foi do seguinte é que ao contrário dos russos os Estados Unidos a Rússia fez isto recentemente mas o problema é que a Rússia não tem o nível de endividamento dos Estados Unidos e dos bancos dos Estados Unidos tanto o próprio Estado é que isto começa no próprio Estado isto não começa só nos bancos isto começa a dívida pública dos Estados Unidos tem valores e atinge valores absolutamente absurdos estratosféricos que como mais nenhum outro país tem e enquanto nós vamos ver por exemplo Portugal tem uma dívida pública bastante superior a 100% nós vamos olhar para a Rússia e a dívida pública da Rússia ronda praticamente não tem julgo eu agora deixa-me cá ver porque eu não quero estar aqui a dizer nenhum tipo de disparate nenhum tipo de de mentira deixem-me ver o que é que porque eu sei que nós temos uma dívida pública bastante residual portanto eu estava a ver se conseguia atingir a obter esse valor a porcentagem estava a ver se conseguia atingir mas deixem-me ver se eu consigo ver por aqui 20% deixem-me ver deixem-me ver porque isto exatamente isto era a média ora bem neste momento e eu estou a ver com base nos dados fornecidos pelo Tesouro Federal da Rússia a Rússia neste momento tem corresponde a cerca de 21% do PIB e chegou em 2018 a dívida pública da Rússia correspondia a 12% do PIB portanto enquanto quando foi em 1989 quando Vladimir Putin chegou ao poder o valor era simplesmente eu diria mesmo pornográfico era mais um valor daqueles que era muito perto dos 100% exatamente era 92,1% em 1999 quando Vladimir Putin chegou ao poder agora situou-se nos 21% vocês sabem que é até 21% da dívida pública e consegui registrar superávit mesmo com todas as sanções que se obtiveram portanto o panorama o contexto é muito diferente depois ao nível financeiro entre a Rússia e os Estados Unidos e é isto que acaba depois por fazer a diferença é que a Rússia conseguiu conter a inflação conter a crise conseguiu reagir atempadamente não andou a emitir moeda em Barda não está sobre ultra endividada a Rússia não está com este tipo de economia e enquanto quando nós olhamos para os Estados Unidos é isto que nós temos nós temos uma economia absolutamente virtual aliás é curioso porque eu até vou aqui recordar as palavras que o ministro o primeiro ministro adjunto Alexei Drobinin disse ainda ontem à comunicação social russa claro como nós aqui ninguém quer citar os russos excepto se for por qualquer motivo tolo aí é que tem piada mostrada mas não tem rigorosamente nada que possa mostrar para todos os efeitos relativamente este tipo de declarações e nós temos o primeiro ministro o primeiro ministro adjunto da Rússia que veio dizer algo como sejamos francos estou agora aqui a ler-vos porque estou aqui a ler a citação sejamos francos o dólar não passa de um simples papel em que está depositada a confiança e o governo dos Estados Unidos jamais conseguirá pagar a dívida pública galopante do país que ultrapassou recentemente os 31 bilhões de dólares ou seja os 31 trillions são níveis absolutamente disparatados portanto são níveis absolutamente disparatados e como se isso não bastasse depois nós olhamos para a economia nos países dos seus aliados e daqueles que continuam a manter viva a transação em dólar e nós vemos por exemplo que a inflação na União Europeia ultrapassou os 11% em 2022 e a participação do dólar nas reservas mundiais de ouro e também nas divisas caiu de a 71% para 59% nos últimos 20 anos ou seja este é o processo de desdolarização a que estamos a assistir e esta é basicamente a realidade o problema da crise bancária nos Estados Unidos está nos investimentos feitos pelos próprios bancos que têm assumido riscos excessivos e bastante ousados ao longo dos últimos anos e têm investido em ativos que nem sequer dão margens mínimas de confiança mas como se isso não bastasse o próprio Estado está de pés e mãos atadas para conseguir disfarçar a situação porque se continuar a imprimir dinheiro isto vai ou abaixar a taxa de juros isto vai levar outra vez à mesma situação em que todos se encontraram portanto a situação neste momento é extremamente crítica e aquilo que eu gostaria de vos sugerir a dívida dos Estados Unidos senhor Fernando Ramos eu vou já ver porque em termos percentuais em termos percentuais em 2022 os Estados Unidos tinham como estimativa que a dívida pública correspondia a 129% do PIB dos Estados Unidos portanto os Estados Unidos sobreendividam-se muito mais do que propriamente conseguem capitalizar-se e conseguir garantir rendimento portanto como vêem e a de Portugal então essa então nem falo porque depois temos estas economias muito mais frágeis mas em 2020 foi foi de 135.2 o endividamento público agora neste momento situa-se entre os 118 119 em 2023 mas no ano passado andou entre os 123% do PIB ou seja quer dizer que nós continuamos a ter mais dívida para aquilo que nós temos e que conseguimos alguma vez pagar pronto e basicamente esta é a realidade que nós temos os contextos económicos são completamente diferentes não é por acaso que a Rússia conseguiu resistir apesar das sanções mas conseguiu não se sobreendividar e quer dizer quando nós começamos a pensar em ter 20% do PIB a dívida corresponder a 20% do PIB isto não é rigorosamente nada na prática isto não é rigorosamente nada porque isto significa que os restantes 80% isto feito uma comparação assim muito simples continuam a ser valores suficientes para que a Rússia decida como é que o vai gerir e como é que o vai gastar sem ter de o gastar em dívida porque se gasta em dívida está perdida então como veem é isto neste momento está a trazer esta crise bancária nos Estados Unidos mas a situação poderá ficar pior se nós continuarmos a assistir a crescentes dolarização dos Estados Unidos e a uma crescente instabilidade e desconfiança do consumidor e dos investidores tanto na banca norte-americana como também ao mesmo tempo no próprio Estado no próprio governo dos Estados Unidos portanto isto não vai ser fácil conseguir contrariar e nós na Europa recordem-se podem agradecer também a senhora Ursula von der Leyen e afins porque muito fizeram para que também se emitisse moeda e se colocasse mais moeda no mercado porque era a resposta evidente para evitar determinadas falências portanto a senhora Olga Guedes diz mesmo fiquem tranquilos o sistema bancário e a saúde dos vossos depósitos estão seguros vamos lá ver nós estamos num ponto em que ah e pois lá está pois o governo dos Estados Unidos particularmente em que assume a responsabilidade sobre depósitos acima de 250 mil dólares basicamente está a dar um certificado de confiança aos bancos de que podem continuar a arriscar porque o Estado vai estar lá sempre a ampará-los aqui o senhor o Jamie Tinker diz podia resumir esta live a 30 segundos é só que quando virem os irmãos mexer-se dos Estados Unidos tenham muito medo ok mas basicamente aquilo que eu vos quero dizer é isto aqui as sanções que estão a ser aplicadas pelo Ocidente à Rússia neste momento não são a causa de situação de endividamento dos bancos dos Estados Unidos que nós estamos a ter conhecimento neste momento ah e pois há esta que o senhor Filipe da Machina aqui coloca que é andaram a enterrar dinheiro na Ucrânia esta é mais outra ou seja como depois que continuamos a ter empréstimos atrás de empréstimos que são investidos em saco roto para a Ucrânia sem perspectiva de retorno todas estas situações do ponto de vista dos investidores e do consumidor isto deixa isto causa instabilidade porque as pessoas não sabem se vai haver dinheiro para elas as pessoas não sabem se vão ter uma carga fiscal que possa vir a aumentar as pessoas não sabem que medidas é que o governo vai tomar para conseguir assegurar a estabilidade quer da moeda quer da economia e aquilo que Biden disse ontem muito sinceramente acho que as pessoas vão ter de compreender de uma vez por todas que não basta colocarem hashtags save our banking system salvem o nosso sistema bancário ou um cardinal ou um hashtag e pôr bandeirinhas de cifrões as pessoas vão começar a perceber que não basta dar um murro na mesa e engrossar a voz como disse o presidente Biden a dizer garanto-vos que não vão ser os contribuintes dos Estados Unidos a pagar por isto bom se não vão ser os contribuintes dos Estados Unidos a pagar por isto então vão ser os contribuintes europeus porque os ucranianos já não podem pagar isto portanto alguém vai ter de pagar isto e algum contribuinte vai pagar isto e eu gostava de ver de facto estas coisas a serem discutidas e não consigo ver portanto isto é que a mim me preocupa bastante porque aqui na Europa isto continua a ser uma miragem ou continua a ser tratado como se fosse uma miragem mas não é uma miragem porque nós aqui estamos a fazer não só estamos a dar cobertura aos aos Estados Unidos como depois ainda estamos a ajudar ou a tentar ajudar de alguma forma os Estados Unidos a conseguirem sobreviver e manter-se à tona mas e nós? ou seja nós vamos recusar a partir de agora todo o tipo de transações com a Rússia nós vamos recusar a partir de agora adquirir petróleo russo nós vamos recusar a partir de agora os fertilizantes russos então o que é que nós vamos fazer? se nós comprávamos por 10 à Rússia a Rússia agora vende por 9 ou por 8 por exemplo ao Egipto e depois o Egipto revende à Europa por 15 ou seja nós por causa de um conflito que não é nosso que não ia chegar até nós andámos a ser influenciados por uma fantasia que tentaram semear de que os russos um dia viriam atrás de nós e que estão em causa às liberdades enfim toda aquela malta das bandeirinhas e das hashtags andaram aqui a mostrar este tipo de de narrativa e agora de facto já estão envolvidos no conflito agora já não estão conseguindo o conflito e não só não estão conseguindo o conflito como ainda nós aceitamos a bem deste valor muito nobre que é ajudar a Ucrânia nós aceitamos começar a pagar muito mais pelos bens que adquiríamos à Rússia e que agora são russos à mesma mas adquirimos através de terceiras pessoas portanto isto faz sentido na cabeça de alguém e há alguém que coloca estas coisas em perspectiva de qualquer de qualquer meio de comunicação social há alguém que coloca isso em causa eu não vejo isso portanto a situação neste momento e o senhor Pedro Dias diz até que o Silicon Valley Bank financiava muitas grandes que apoiam o movimento o Ucrânia é mais uma coisa a colapsar ou seja esta é outra ainda bem que toca neste assunto o senhor Pedro Dias toca neste assunto porque isto não era só apostar nos startups apostar num conjunto de ações que não faziam sentido nenhum era depois também o financiar e o canalizar dinheiro para coletividades que tinham uma presença no terreno na Ucrânia e em que as pessoas achavam que aquilo até era responsabilidade social que deveriam ter ou seja que é fechar os olhos e assinar o cheque de cruz e a partir daí quem quiser que ponha lá o valor isto claro isto depois não vai ter retorno não vai haver capacidade para alimentar este tipo de campanhas e quando chega a altura de pagar aos criadores onde é que está não há portanto há várias pessoas que são de facto muito muito responsáveis por tudo isto o senhor João Gouveia quando foi possível gostaria de assistir uma palestra acerca dos biolebs dos Estados Unidos na Ucrânia e no resto do mundo e a ligação dos baidenses biolebs senhor João Gouveia fica prometido eu já toquei aqui não só aqui mas ainda cheguei a tocar nas cinco notícias ainda no mês de março esta questão logo em meados de março eu toquei nesta questão dos laboratórios biológicos porque vou tocando de vez em quando nesse assunto há alguns documentos que são públicos mas depois há uma outra componente que já não é pública mas com certeza que espero conseguir reunir mais matéria para conseguir traduzir num direto já muito mais promenorizado e sensificar pelos documentos bases documentos de fundação pronto mas era basicamente isto que eu tinha para vos dizer hoje já vamos também com maior ideia acho que já já se sinto e não quero maçar-vos mas como eu disse vamos ter aqui o convidado da Georgia muito brevemente eu gostava era também de vos pedir uma vez mais aqueles que ainda não colocaram que não deixem de colocar o gosto no canal para ajudar a promover e a difundir o canal junto de terceiros e mesmo no Youtube mas é muito importante que alguém comece a confrontar o poder político com este tipo de coisas eu ainda hoje vi que o grande tema político nacional foi lá está andamos aqui preocupados com ninharias com coisas que não fazem a mínima ideia de nem merecer um mínimo tempo de discussão que é que foram explorações de António Costa dizer que só na poesia é que Deus sonha e a obra e a obra nasce ok tudo bem António Costa lançou um chavão e o resto aquilo que interessa não há ninguém interessado em saber se esta crise dos Estados Unidos para já quais foram as origens e depois será que isto também nos poderá afetar ou também nos poderá tocar a nós porquê é que nós temos economias também sobre endividadas face àquilo que que nós deveríamos ter nossa capacidade de recuperação e de amparo do embate e do choque com uma situação destas a verdade pode acontecer e temos uma prática muito semelhante àquela de bancos como o Silicon Valley Bank etc que é de facto andar aqui a financiar startups ações que não fazem sentido nenhum operações bancárias completamente desprovidas de sentido e por além portanto isto era tudo que eu tinha para vos trazer eu agradeço desde já a todos aqueles que continuam a fazer os contributos quer através do YouTube quer através também do NDA e do Revolut do Paypal também através do IBAN recordo-vos que estão abertas ainda as inscrições para o curso o sistema político na China nos próximos dias 1 e 2 de abril entre as 10 e o meio-dia portanto é sábado e domingo e vou ainda criar um outro horário durante a semana entre as 16 e as 18 horas para ver se também poderá haver público às vezes interessado mais nesse tipo de horário do que propriamente num horário que seja de fim de semana portanto quem quiser poderá frequentar o fim de semana e quem quiser poderá depois frequentar aquele semanal que não será o fim do dia mas será entre as 16 e as 18 horas e acho que fica acessível para muita gente agradeço ainda a todos aqueles que deixaram as vossas dúvidas os vossos comentários os vossos contributos todos vocês como bem ajudam bastante também a puxar a matéria que nós vamos discutir a refletir sobre elas inúmeras vezes eram aqui várias várias indicações o senhor João Carlos abre um livro e diz agora a preocupação foi o aumento de idade para o recrutamento militar aos russos pensam que os russos estão a ficar sem recrutamento as pessoas continuam a viver numa ilusão numa plena ilusão de que os russos estão a combater com paz estão a viver estão à beira de falir estão a rapar o fundo de tacho já não têm mais ninguém para recrutar as pessoas aqui no ocidente e o meu Dr. Zarcovich foi muito claro e muito categórico nisso também e eu acompanho como sabem no sentido de considerar que as pessoas estão a viver uma ilusão plena as pessoas querem acreditar que algo que não existe que é verdade e aos poucos vão acabar por embater e ter um confronto um choque com a realidade agora por falar em aumento de idade para recrutamento de idades de militares russos houve aqui uma situação vocês viram em França com o presidente Macron em que o presidente Macron aumentou e o senado da francesa aumentou a idade da reforma vejam o filme vejam o vídeo em que eu fiz a análise das presidenciais francesas do ano passado e vejam onde eu digo que essa é uma das medidas publicamente assumidas por Macron que é a de aumentar a idade da reforma tinha sido prometida abertamente por Emmanuel Macron eu não consigo perceber qual é que é a surpresa hoje em dia de quando Macron decide aumentar a idade da reforma em França portanto isto eram coisas que já estavam mais do que prometidas e mais do que decididas Sr. Paulo Couto muito obrigado pelos seus pelas suas palavras e todos aqueles que têm elogiado também bastante a Sra. Ana Rodas que já tem as legendas em português para o vídeo do Mio Dragos Arcovids Sr. Sra. Ana Rodrigues para quando uma live sobre política e economia portuguesa bom a live sobre política portuguesa tem de ser permanente não pode ser só de vez em quando ou tocar um ano outro tema porque está sempre a acontecer mas espero um dia destes arranjar aqui a coragem entre aspas não é que tenha medo de alguma coisa mas tenho de escolher bem o tema para poder fazer o direto sobre economia e sobre economia portuguesa farei com todo o gosto assim que puder e a Sra. Olga Guedes muito obrigado também pelas suas palavras portanto no fim quem quiser agradeço uma vez mais a todos aqueles que aqui estiveram aqueles que têm um contributo aqueles que dividem o contributo quer financiar quer ter um contributo através das participações portanto método AMRS da QPT muito obrigado no agradecimento a todos não deixem de me contactar através do Telegram eu tenho um canal Telegram como sabem que está sempre na descrição de cada um dos diretos de contactar também para fazer sugestões através do WhatsApp através também do 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 mail portanto têm aí várias formas minhas muito obrigado Sr. Jaime Beão também pelo pelo seu reconhecimento e obrigado pela partilha dos vídeos Sr. João Carlos Ábio Ribeiro muito obrigado também pelo seu contributo e pela e pela sua confiança o Rumble é uma hipótese sem sombra de dúvida Sra. Bárbara Treze muito obrigado Sra. Mano Sabino eu agradeço a todos estava de enumerar um a um mas já se é difícil eu agradeço a todos não se esqueçam de colocar o gosto sempre aqui nos vídeos e nos diretos ajudam a promover e a dinamizar ainda mais quer o canal quer os vídeos de me seguir também no Telegram no Twitter por aí e vão dando naturalmente as vossas participações porque são todas às metutas uma boa noite a todos e espero estar de volta ou amanhã ou então estar de volta depois da amanhã uma boa noite tenho revoluto sim senhor Sr. João Gomes uma boa noite a todos e aí E aí